Por que contratar um plano odontológico? Os planos odontológicos incluem acesso a consultas e tratamentos odonto de qualidade com profissionais cadastrados na rede credenciada, além de coberturas para procedimentos preventivos, como radiologia e prevenção, e procedimentos mais complexos, como cirurgias e próteses. Os planos odontológicos também costumam oferecer carência reduzida, opções de pagamento flexíveis e possibilidade de inclusão do plano na pólice de saúde atual. Com um plano odontológico, é possível cuidar da saúde bucal com mais tranquilidade e economia. Minuto Carmel Seguros Dicas e sugestões sobre o universo dos planos de saúde Se inscreva no canal para mais conteúdos rápidos como este, arroba Carmel Seguros Dicas e sugestões sobre o universo dos planos de saúde atualizados na pólice de saúde atualizados na pólice de saúde atualizados na pólice de saúde atualizados. E aí